Eu passei no Luquim, aquele abraço Tô no Maranhão e Luan Santo Tu não é Luan Santo não, é? Nem de noite eu não quero ser ele Dá pra ver, trancar ser lindo de noite E que meu corpo quente já não tem mais graça Eu sei que dizem que a verdade é libertar Mas é verdade que já não me ama Então por que tu apresenta a mentira? Será que dá pra fazer? Respiração, boca a boca, low mic do brinquinho E trazê-la a vida E trazê-la a vida Será que dá pra esquecer? Quando a gente dá inação Eu penso que tu me faz Eu penso que Por favor, me dê pra mim Me nasceu, me luz eu sonhou Por favor, me dê pra mim E nunca vai abandonar Por favor, me dê pra mim E ainda vivo dentro do teu peito E ainda vivo dentro do teu peito Por favor, me dê pra mim E ainda vivo dentro do teu peito E ainda vivo dentro do teu peito Dá pro som E dá pra ver que já OM sei do rájata E que meu corpo quente Já não tem mais graça Sei que dizem que a verdade é libertar Mas é verdade que já não me ama Então por que presa na mentira Será que dá pra fazer A rocha queixinha desenrolada, vem E trazê-la a vida E trazê-la a vida Será que dá pra esquecer Honestidade inércia Eu peço que tu me dá Eu peço que Por favor, me dê pra mim Carina, se fome no teu sonho Por favor, me dê pra mim E nunca vai parar Por favor, me dê pra mim Ainda vivo dentro do teu peito Tá um ajudando e rindo a porra, vem E por favor, me dê pra mim Ainda sobe nos seus sonhos Por favor, me dê pra mim E nunca vai parar Por favor, me dê pra mim Ainda vivo dentro do teu peito E por favor, me dê pra mim Davi e a rocha E a rocha deixinha Tá tirando Colobura E a rocha deixinha O que é isso?